Você está assistindo a WebTV Uai, de Minas para o Mundo. Uai na Folia, Carnaval 2019. Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Ubar e Grupo Sanatório Geral. Uai na Folia, Carnaval 2019. Nós estamos aqui ainda na concentração do bloco Sanatório América. Vou falar agora com o Amarildo, ele que é meu amigo e irmão praticamente, estudamos juntos. Ele também está na transmissão aqui fazendo a live dele. Amarildo, fala aí para a gente, como é que está a cobertura do Carnaval? O que você está sentindo do Carnaval em Ubar? Gabriel, primeiro, prazer falar com a WebWai. A garganta foi para o saco. Ainda há pouco nós fizemos um flash ao vivo pela Rádio Educadora e eu estou praticamente trabalhando todos os dias. Além de estar na cobertura, eu estou também na rádio e além dos meus compromissos, meus compromissos com meus estúdios. Então, cada flash que eu faço, eu observo que a minha garganta vai embora. E isso é, primeiro, questão de cuidado. Preciso cuidar mais da voz. E outra, DJ, outra. A minha vasta cabeleira está fazendo falta. Porque a gente talvez não percebe, mas com o cair da noite, aquele pequeno sereno que vai caindo, vai caindo aqui na cabeleira e vai fazendo falta. Geralmente, chego em casa, a garganta está, vai embora. Mas, legal, a galera da Uai está aqui. É sempre bom encontrar os colegas, é sempre bom encontrar a imprensa. Porque nós trabalhamos aqui, é difícil, é cansativo, para levar um material final, a pessoa que está do outro lado para acompanhar, ela precisa saber que nós precisamos fazer um trabalho bem feito. Nós precisamos de apoio, seja do patrocinador privado ou até mesmo da administração pública. Eu estou gostando. De qualquer forma, eu estou gostando. Não é meu primeiro carnaval aqui em Iubá, mas, assim, diretamente ligado à população, dentro do bloco, realmente. Ah, fantástico, cara. Gostei demais e muito legal. Uma pena, um ponto crítico. Você me conhece, né, Gabriel? É impossível não fazer pontos críticos. Essa espuma, pelo amor de Deus, quem que inventou isso? Pelo amor de Deus, DJ, ajuda aí! A voz já foi embora. Teve algum bloco, assim, que você achou que encheu mais, que te surpreendeu? Olha, questão de números, eu prefiro não falar. Claro que teve bloco que teve mais movimento, menos movimento. O que eu observei e chamei a atenção durante as transmissões da Rádio Educadora, não sei se vocês observaram também, é a questão do término dos blocos. Isso aconteceu, eu digo em questão de horário. Aconteceu com o bloco Alvorada, terminou mais cedo. O bloco das Piranhas terminou mais cedo. O bloco, a fila harmônica em Boca Dura, terminou muito cedo. Era 8h10, 8h20, houve a dispersão na São Januário, estava programado para as 11h da noite. Acabou as 8h. Absurdo! Tem que ter uma justificativa para isso, né? Como nós não temos, depois dos blocos, a dispersão dos blocos, nenhum outro movimento, o carnaval acaba. Imagina, 8h da noite, num sábado, num domingo, o carnaval acabar. Não sei. Fica aí a sugestão para o ano que vem, tentar melhorar, aperfeiçoar isso aí. Porque, de qualquer forma, mas tá bom, né, Gabriel? Acho que, de qualquer forma, a gente fica trabalhando até meia-noite também, é complicado. Mas tá legal, de qualquer forma tá legal. Acho que tá bacana. A gente falou de horário também, a matinê também acabou cedo, super cedo. Muitos pais reclamaram que levaram as crianças, prepararam fantasia, maquiagem, deu menos de uma hora. Vamos falar do carnaval familiar. Você tá sentindo que esse carnaval tá mais familiar, com bastante criança, família presente? A matinê mostrou isso, mostrou que nós temos um futuro carnaval. A meninada aqui de Ubar, as crianças gostam muito e os pais estão incentivando. De fato, a matinê acabou muito rápido, precisava ser visto local, não sei, planejar o ano que vem. Inclusive, o Júlio César, o DJ James, que é irmão do DJ Gessinho, nós estamos... Anota aí, anota aí, DJ, anota aí. Estamos programando algo bacana pro ano que vem, referente à matinê. Nós precisamos resgatar o carnaval de Ubar e principalmente a matinê. A matinê precisa, porque muita gente gosta da matinê. Agora, o carnaval ubaense é de família. Claro que tem alguns momentos que uma briga aqui, outra ali. A famosa galera do bonde, né? A galera do bonde é danada, é danada. Mas tá legal, muita segurança, a equipe de apoio 100%, a polícia militar em cima, trabalhando, trabalhando muito, dando cobertura, fazendo o trabalho ostensivo. Eu acredito que, de um modo geral, quando eu questiono, e o carnaval, sua nota de 7 a 10? As pessoas, 7, 8, 9, 10? Eu dou 10, com alguns detalhes, mas são detalhes que acontecem, porque é um evento que acontece, ele acontece, ele é programado, mas durante o carnaval, muita coisa vai acontecendo. Então, muitos imprevistos vão surgindo. Eu acho que tá legal, tá bacana. Porém, o ano que vem tem que melhorar um pouquinho, alguns detalhes e a imprensa ser unificada e, principalmente, apoiada. Nós precisamos de apoio e precisamos, realmente, principalmente, valorizar o carnaval. Valorizando o carnaval de baixo, isso vai crescer. Nós podemos chegar aí, como Belo Horizonte, outras cidades, Ouro Preto, que é um carnaval de loucura aquilo lá. Tive a oportunidade de ir uma vez lá, queria voltar, mas eu não tenho dinheiro pra ir lá mais, né? Você sabe como é que é, jornalista não tem tanto dinheiro. Na época, era só locutor. Locutor ganha bem. Tanto é que locutor monta TV, né? TV web, né? Locutor monta TV, fica rico, né? Mário, obrigado por falar com a gente. Bom carnaval, bom trabalho, né? Porque tá corrido pra todo mundo e a gente vai se encontrando aí nas coletivas da vida. Valeu. Eu quero dizer o seguinte... Ah, é espuminha. Essa espuma é terrível, essa espuma é terrível. Eu quero dizer o seguinte, eu desejo sorte pra você, Gabriel, grande parceiro. Foi muito bem indicado. O DJ, eu desejo toda sorte. Eu acho muito válido, eu acho muito válido e muito importante essa interação da web TV. E principalmente, como o DJ sempre fala, é inovação. De fato é. Mas eu digo uma coisa, o rádio, ele sempre viverá. Uai na Folia, Carnaval 2019, apoio cultural, Prefeitura Municipal de Ubar e Grupo Sanatório Geral. Você está ligado na Web TV Uai. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubar e região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho